Com a chegada do verão e das altas temperaturas, os cuidados com a saúde e com o nosso bem-estar devem ter uma atenção maior. Com a chegada do verão e o aumento das temperaturas, os cuidados com a saúde e com o bem-estar aumentam. Separamos algumas dicas que podem ajudar a aliviar o calor nessa época. Evite sair em horários que o sol estiver muito forte. Procure sempre sair antes das 10 da manhã ou depois das 4 da tarde. Use sempre filtro solar, mantenha-se hidratado, procure sempre uma sombrinha. E evite também bebidas com cafeína, álcool ou muito açúcar. Elas tendem a eliminar todos os líquidos corporais. Mas para aliviar mesmo, nada melhor do que água. De acordo com as suas possibilidades, molhe a nuca, tome uma ducha fria, molhe os braços, as mãos ou simplesmente dê um mergulho na piscina. O cuidado deve ser dobrado, principalmente em relação aos bebês e as crianças. E também com os idosos com idades acima de 65 anos. Vamos ver como fica a previsão do tempo para a Foz. Na quarta-feira, há sol e aumento de nuvens durante o dia. Durante a tarde e a noite, ocorrem pancadas isoladas de chuva. Mínima de 24 e máxima de 34 graus. Na quinta, o volume de nuvens permanece alto. O tempo fica nublado e há possibilidade de chuva a qualquer hora. Mínima de 23 e máxima de 31 graus. Na sexta, o tempo permanece nublado e com pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 22 e máxima de 31 graus. Uma pesquisa feita pelo IBGE mostra um número preocupante de desempregados no país. As previsões é que o mercado se recupere entre 3 a 4 anos. Mas, por enquanto, o cenário do mercado em 2017 já deverá apontar sinais de estabilização. O desemprego, ano passado, alcançou cerca de 12 milhões de brasileiros. Isso porque o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística considera como desempregado aquele que procura uma nova vaga 30 dias após a demissão. De acordo com o IBGE, se considerarmos os trabalhadores subutilizados e desalentos, esse número pode saltar para 23 milhões de pessoas que perderam seus empregos. Segundo o Ministério do Trabalho, mais de 750 mil empregos formais foram eliminados no país até outubro do ano passado. Somando com os postos de trabalhos perdidos em 2015, encontramos uma baixa em torno de 2,3 milhões de empregos formais. A expectativa do governo é que o mercado saia da recessão ano que vem e que o número de contratações supere o número de demissões. Vinícius Almeida, para o UDC Notícias. No próximo bloco, reajuste nas tarifas do transporte do parque. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.